Música A UFPB cediu este mês o oitavo seminário de direitos humanos. O evento promoveu debates sobre a afirmação dos direitos humanos em tempo de ditadura. Aqui estão sendo apresentados trabalhos que tratam não só da pesquisa em arquivos, pesquisa com memória, com depoimentos daqueles militantes, daquelas pessoas que enfrentaram a ditadura militar, mas também esse evento traz reflexões sobre as ações das universidades, junto às populações, junto à divulgação de uma educação para o nunca mais. Além de debates e grupos de trabalho, a ditadura militar foi representada nesta exposição. São mais de 50 painéis que relembram o regime que marcou a história do Brasil em 21 anos de opressão. O seminário foi uma parceria da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça e o Comitê Nacional de Educação e Direitos Humanos da Presidência da República. Um dos organizadores do evento, o professor Giuseppe Tosi, ressalta que a UFPB é referência no ensino de direitos humanos no Brasil. Teve a primeira comissão, teve o primeiro curso de especialização em direitos humanos, teve um dos primeiros mestrados em direitos humanos, e é a única universidade que tem dois mestrados em direitos humanos, um na área jurídica, aqui no CCJ, e outro no Centro de Ciências Humanas, no CCG aliado e a caráter interdisciplinário. Então, nós temos uma referência no Brasil e também internacionalmente na área do ensino, da pesquisa e da extensão de direitos humanos, e esses eventos têm como objetivo mostrar o que nós estamos fazendo, produzindo, envolver a comunidade universitária, os estudantes de graduação e pós-graduação, os professores, e abrir para a sociedade para discutir essas questões com a sociedade. Música